E uma motocicleta foi furtada na noite dessa segunda-feira no bairro Universitário, em Lajeado. A vítima de 20 anos comunicou que o seu namorado teria estacionado a bis azul de placa IIM 9494 na avenida Avelino Tallini, por volta das 7h30 da noite. Quando voltou para buscá-la, por volta das 9h30, constatou que a moto já não estava mais no local. Não há suspeitos do crime.